Será que é importante contratar um arquiteto especializado em estrutura metálica para fazer o projeto da tua casa? Oiê! Eu sou a Edna Dias, arquiteto especializado em casas com estrutura metálica. Hoje é um domingo e eu estou aqui desenvolvendo um projeto arquitetônico para um cliente. Eu tive um insight durante a noite do que eu queria fazer com uma fachada que eu não estava sabendo o que fazer. E por conta disso eu acabei abrindo o projeto aqui, projetando e estou desenvolvendo. E aí ocorreu outro insight dentro do desenvolvimento desse projeto, tá? Que é o seguinte, como faz diferença a gente saber o que fazer com a estrutura? Então, não é que para ter uma casa em estrutura metálica seja fundamental você ter um arquiteto especializado em estrutura metálica. Mas, se você quer uma casa com a estrutura metálica em evidência, que realmente valorize o metro quadrado da tua casa, aí sim, faz diferença você ter um arquiteto especializado. Isso também surgiu, esse vídeo também surgiu. Deu acabar de abrir o YouTube aqui e ver uma dúvida de uma pessoa perguntando se eu conheci um arquiteto para indicar para ela só numa região qualquer do Brasil aí, e eu não conheço. E aí eu falei para ela, olha, você pode contratar um arquiteto local? E pode. Então agora, se você é projetista, eu queria compartilhar com você, arquiteto, engenheiro, técnico, edificações, enfim, como que funciona a minha cabecinha na hora de eu tomar uma decisão em relação ao projeto arquitetônico, tá? Falando de fachada. Se você é dono da casa, proprietário, separe referências. Se você não tiver referências, você não consegue transmitir para o teu arquiteto como você gostaria que a estrutura ficasse aparente. Se você enviar uma referência, as chances são que ele já consiga transmitir no projeto da tua casa o que você está mostrando na referência, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela para que você consiga enxergar, tá? E aí, assim, gente, é um vídeo bem simples, tá? Eu só pus um casaquinho e tá calor pra caramba! E vocês vão ouvir uns barulhinhos porque minhas janelas estão todas abertas, não passei maquiagem, não fiz nada, tá? É um vídeo super simples porque surgiu esse insight e às vezes quando eu fico na dependência de me maquiar, de não sei o que lá, não sei o que lá, às vezes até a vontade de gravar passa. Então, e aquele momento do projeto que eu tô, não tô mais, né? Então, por isso que eu vim compartilhar, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Então, ó, eu tô com este projeto aqui e esta aqui é a fachada principal dele, tá? Essa fachada principal, eu já fiz o telhadinho, não veio ainda, não foi aprovado, está em desenvolvimento, tá? E aqui atrás, a gente tem, foi isso aqui que surgiu o insight, vejam bem, ó. Tenho a ala de quartos, nos fundos eu tenho dois quartos embaixo, dois quartos aqui embaixo. Vamos por partes, né? Se você é projetista, arquiteto, engenheiro, você sabe que isso aqui é um programa chamado SketchUp, um programa do Google. E, inclusive, se você quiser trabalhar online com esse programa, você pode trabalhar de maneira gratuita. Não são todos os recursos liberados, mas muitos dos recursos são liberados. Eu tenho a licença pra poder trabalhar com SketchUp, comprada mesmo. Por que que eu tô dizendo isso? Porque volta e meia vem pessoas das empresas do Autodesk, do SketchUp, querer passar programa pra ver se eu tenho ou não pirata. Não tenho pirata, meus programas são originais, tá? Sim, tive que vender um rim, sim, pra conseguir fazer isso. Fato é que esse é o SketchUp. Se você é leigo e você quer brincar de modelar tua casa, você também pode. E eu aconselho, inclusive. Funciona muito bem você dar lá umas sapeadas no SketchUp. É só digitar, SketchUp é online e fazer uma conta e usar online, que vai ser sucesso, você vai gostar. Eu tenho, então, praticamente espelhado esse lado e aquele lado, tá? Nesse lado aqui, veja bem, eu só ergui as paredes. Eu vou terminar de erguer as paredes pra vocês verem como faz diferença você ter referência. Pelo menos, eu achei assim, sabe? Você ter referência em relação ao que você tá projetando. Então, ó, aqui eu só fechei as paredes e subi a casa onde tem paredes. Tá? E aqui desse lado, eu, ó, ficou até, tá vendo que tá mais pra fora? Porque eu tive esse insight da estrutura. Esse insight veio da onde? Vou mostrar pra vocês, porque aqui é assim, entendeu? Como vocês sabem, eu separo muito projeto na internet em estrutura metálica. Esse é meu trabalho, eu sou mono-sunto e eu falo disso com todo mundo o tempo todo. Eu fui no médico esses dias, inclusive, e ele perguntou o que eu fazia, eu contei. E aí eu gastei 20 minutos na consulta e falei pra ele, olha, quero desconto. Só falando de casa em estrutura metálica, porque se deixar, só falo disso. Então, eu já tenho na minha cabeça um grande repertório do uso da estrutura metálica nas casas, nos prédios, nas escadas, nas rampas. Nossa, em várias coisas. Porque eu pesquiso isso o dia inteiro, quase que todo dia, tá? Eu faço isso praticamente o dia inteiro, todos os dias. Então, eu comecei a lembrar de uma referência que eu tinha pra uma casa em estrutura metálica. Eu vou compartilhar com vocês agora. Edna, como que você achou essa referência? Eu lembrei do país. E aí, depois do... Eu não lembrava dos projetistas. Depois, olhando aqui, eu acabei lembrando dos projetistas. Que é o estúdio Saxe. Ó, gente. Olha essa referência. Tão vendo que é um quarto? Tão vendo essa estrutura fazendo a moldura? Olha, eu tô copiando o projeto? Não. Essa planta do projeto é que tá sendo usada no que eu tô fazendo? Não. Nada tem a ver uma coisa com a outra, tá? Isso aqui foi uma inspiração. Por quê? Quando eu desenvolvi os projetos, olhei pra isso aqui e falei, Nossa, mas tá ficando, né? Não tá ficando bonito assim? E aí, à noite, comecei a pensar, Nossa, o que eu podia fazer naquela fachada? Só trazer estrutura pra fora? Tá ficando com uma carinha assim, ó, de comercial quase, sabe? De prédio comercial. Eu queria trazer um ar mais sofisticado e tal. E aí, me surgiu essa lembrança. Falei, Nossa, eu queria olhar aquele projeto. Fui no projeto. Fui no projeto aqui. Vim no projeto. Achei exatamente a foto da referência, porque essa casa é linda em muitos graus, tá vendo? Tem muita coisa aqui, não tem a ver o restante do que eu tô fazendo, tá? Tem a ver aquela foto de referência. Essa imagem aqui, ó, que veio na minha mente quando eu tava pensando nesse projeto à noite, na hora de dormir, com um pouquinho de ansiedade atacada. E aí, eu trouxe ela pra cá. E aí, mesmo sendo a mesma estrutura e custando praticamente a mesma coisa, porque eu não gerei grandes estruturas a mais pra poder dar esse efeito, pra mim, o efeito disso aqui fica muito melhor que isso aqui. Eu sei que depois da casa pronta, vão ter vídeos explicando essa casa, apresentando o projeto, apresentando a ideia. Eu gosto muito de compartilhar. Depois, quando esse 3D estiver pronto, vai ser muito mais legal vocês enxergarem. Mas eu acho que já nessa etapa, é possível a gente enxergar que se eu só subir paredes, vai ficar com uma cara muito mais pobre do que se eu conseguir trabalhar a estrutura já nesse lançamento inicial. É isso, gente. Trabalhei a estrutura, trouxe a referência, deixei a estrutura aparente de uma maneira simples. Vai ficar, ó, isso aqui vai encostar, tá? Não pode ficar voandes assim, não. Vocês viram que foi no Insight mesmo, né? A pessoa nem terminou o projeto, já quer compartilhar. Gente, deu tempo de eu terminar essa fachada. Eu queria mostrar pra vocês, tá? Como que ficou. Eu não vou aparecer agora, porque... Ah, não, por favor, eu não esperava gravar esse vídeo, então eu não tô nada arrumada. Mas, olha que linda que ficou essa moldura em estrutura metálica em volta da sacada. Eu gostei muito. Eu coloquei aqui alguns detalhes em madeira pra dar um pouco mais de movimento. Aqui embaixo também. Não sei se vai ficar assim ainda. Eu falei pra vocês, né? Uma reunião prévia que eu vou ter com um cliente. Então, uma apresentação prévia. Já lancei alguns pilares em alguns lugares. Vou ter que ter uma reunião também com o estruturista pra validar minhas ideias. Pra me dizer onde que tá certo, onde que não tá. Mas, enfim, a gente já tem as aberturas acontecendo. As principais aberturas. As sugestões de materiais, né? Que a gente quer usar. E é isso. Eu comecei esse vídeo falando de como funciona projetar a casa. Já levando em consideração a estrutura. E esse é um exemplo de resultado. Onde a gente já usa essa estrutura mesmo pra esconder a cobertura. Você já determina pra onde estão as caídas dessa cobertura. Aqui, inclusive, tem um fosso de luz, né? Uma iluminação zenital pra aquele banheiro lá dentro. Como eu falei, esse projeto vai aparecer aqui completo. Na hora certa. Depois de aprovado com os proprietários. Mas agora eu queria compartilhar como eu tô contente com esse resultado. É isso. Se puder, deixa teu like e se inscreve no nosso canal. Até!